Chefe é sonho, que é bunda Para fazer assim agora Busca a trope do movimento Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois até Só quem dá balão vai curtindo agora, pai É você contra o mundo Eu enfrento Quem é do pai de chão, quem é do rim É você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Minha amiga Tabeira está na área Até o fim dos tempos E a galera de Vila Lucundi Sempre com os caras do movimento Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É o quê? É dois Quero uma máquina do tempo Eu Trabalar seus momentos Pra ser meu e você Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado a repensar Lutei Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas do teu amor eu quero diz E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tu me doas meu coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Então promete Que é a última vez Que tu me doas meu coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Banda 007 Vou morrer Vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Só quem dá valor Quero ver curtir agora Desse jeito Vai O que vivemos Não morreu um instante Tudo o que vivemos Foi real Sei que tudo aquilo Foi real Yeah Você pode me dizer Sei que não é de coração Não vem te fugir Meu bem Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Vivo num sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Ela está de volta Se eu bebi Eu tô por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Não vou pensando Que ainda sou Com você Se alguém Encarnau Que andei mostrando Seu retrato Se acontece Se alguém Não me interessa Se você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor Acaba O coração Sabe o caminho Que vai seguir Ivan Macedo Bebendo ser outra pessoa Com um caso parecido Bebendo ser outra pessoa Vem pra contigo Faço noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Já e a noite eu fico Vendo estrelas Pensando em você Que não está aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso tenho que ocultar O que me faz chamar O chorar No meio da noite Eu te ligo pra saber Como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contar essa história Para alguém Por isso sofro Pra me arrisgar Sei que não é certo Sim, não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa eu ele aqui Vou correndo Encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Sei que é errado Viver o amor a três Eu vou revelar Um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar Já faz um tempo Que eu me encantei Com um certo alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer Uma declaração Pra registrar O que passa No meu coração Eu declaro Pro devido Que agora eu te quero Só pra mim Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Não tem não Se mais eu vou ficando Por aqui Vou esperar você Ligar pra mim Você me perdeu E agora chora Bye bye meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu amor Estou cansada de sofrer Banda Fronto da Terra Você pede o meu amor E o que fazer não sei Então menina Quando eu conheci Você Talvez seja Confusão Cara Desculpa o meu Não sei mais o que fazer Não sei Não sei Eu sei Se não entende O que aconteceu A menina Não se já cresceu Não consigo gostar De um ouro Alguém Se eu olhar Pra lua Vejo O seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Esse amor Impossível Esse amor Impossível Esse amor Impossível Esse amor Impossível Impossível E tem maluquinho Que seu rosto E essa aqui ó Você está tão longe Porque você não volta Tá desmarcante Meu amor Te peço Meu amor Te Rola desse jeito Vó Estou ficando louca Só penso em você Meu amor Tu és Meu amor Tu és A noite As estrelas Iluminam Meu quarto Me sinto Tão só Aí tu vai falar Falando com a luz Eu peço Peço Teu amor Tenho esperança Sextais Em algum lugar Oh meu amor Só nós dois Falando com a luz Açaí Vim Mudar Esse filme Ouvir a razão E te esquecer Recuperar Meu coração Meu coração Coração Esvaziar Lembranças O DJ Bem Grande Vem que está na área Nossa galera Já vai ter turma O Jep É soltar O Japa É maravilha Vai que design Toda a galera Com a gente Aí ó Tá curtindo Toda Mas se tu pudesse Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Vou mudar o final Mudar o final O meu parceiro Vinicóia Galera do Lava Jato Mudar o final Mudar o final Mudar o final Bruno Escriu A Mulher Sou louca pelo pop Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo Não de madrugada Não te trairia Não faria nada Não te magoava assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tão Enrolar desse jeito Pra galera curtir Bora garoto Menino Não olha desse jeito Pra mim Menino Não olha desse jeito Pra mim Já me apaixonei uma vez Não quero me apaixonei Juquita da fuga Tá na área E na minha peito Eu guardei Pra cima garoto Um dia vai sarar E vai passar E você sempre ia me procurar Manda mensagem pro meu celular Não manda e-mail pra mim Você sabe muito bem Que eu não tô mais afim Eu tô no Tuxala O guerreiro da galera Eu tô no Tuxala O guerreiro da galera É, é, ouu, ouu, ouu É, ouu, ouu Todo dia sofro tentando entender, porque não sei ficar sem você Eu te amo, as horas passam e eu perdido sem me encontrar Amor preciso te explicar, quero dizer que hoje eu vou sair Curtir um barão light, você é mais do que sonhei Como o dídeo, dídeo, dídeo Talvez você já saiba, que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos, que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento, orgulho de momento Não levou nada, só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Escrito numa tatuagem de amor Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Os caras do momento DJ Jefferson Sou um guetuda Quem é do País Xandu, joga a mão pra cima aí Que eu quero ver agora Galera do País Xandu, dá uma vaia no rimo aí Quem é do rimo, faz arulho Quem é do rimo, dá uma vaia no País Xandu aí Quem é do Corinthians, faz arulho Quem é do Flamengo, dá um grito aí Quem tá feliz, joga a mão pra cima agora E joga, bora aí doidão, vai Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Os no viadinho da Navara, os no viadinho da Navara Os no viadinho da Navara, os no viadinho da Navara Tem viadinho, ensina essa dancinha Chama o teu amigo assim agora, garoto Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Só que tem amigo viado, faz arulho aí Quem tem amigo corno, dá um grito Joga, vai, vai Rohan tocando e amafor no caqueado Rohan tocando e amafor no caqueado Os no viadinho da Navara, os no viadinho da Navara Tem viadinho, ensina essa dancinha Chama o teu amigo viadinho pra fazer essa dança agora, vai Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Vem que tá solteiro e joga a mão pra cima Tu solteira e separei porra Tô solteira agora DJ mostly Vai, meu goceio, tá na goceio, Tá na goceio, ta na grau profeta Vou patID always Vem piru, vem piru... separa Faz que enxogue e canta essaquinha Bota a palma da banda do chão E pina a bunda de pele Bota a palma da banda do chão E pina a bunda de pele E joga a mãozinha pra cima A bala vai comer A bala vai comer E joga agora Põe a mãozinha pra cima e grita Joga, joga E essa aqui No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Do tacarita vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Do tacarita vem aqui pra fora o lança E deixa na batida, deixa, deixa, que não tenha pra chegar em casa Aí joga a mão pra cima que eu quero ver agora Quem tá feliz, joga a mão pra cima aí Quem é sincero de verdade, joga a mão pra cima aí que eu quero ver agora Assim ó Assim ó Assim ó Tô solteiro, tô doidão, tô solteiro, tô doidão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Olha o que ela falou Me separei porra, solteira bora Solteira, 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 bora Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar, pega pit pegar Bora pit pegar, pega, pega Os pit bons já tão mil graus Sem colher e dando salto Janta pro teu amigo que não vale nada, vai Chegou o ranking da tua tela Chegou o ranking do outro Se brigar e passa nada, vai É de graçado já Você é a rua, eu e casa, é que ela dada, tá amada, não há meia, pois a gente larga Que ela já não passa, não se acordar, na cama pelada, esperando a espelhada Que ela já não passa, não se acordar, na cama pelada, esperando a espelhada Se for magrinho, eu me amarro, no pique, eu passo mal, na crepe, eu passo mal, na crepe, eu passo mal 3, 2, 1 Treme um obrinho no passinho do Quem sabe essa aqui agora? Ai bebê, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar, é na cama, é no chão, é no sofá Quem sabe canta essa aqui ó Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o que? Eu quero é tu Quem dá valor, quem sabe essa aqui ó Me fudeu, sabe essa música, lembra do seu, lembra do seu Salis Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não tem a você, virou desequilíbrio pra viver Que razão, que não vem sem meu status de apaixonado Será que vacilei, naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa questão que me faz chorar Me fudeu Só dessa música Lembra do seu Me fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Esse é o Malu Pra ativar Quem vem a pretina, Andréia A seguidora dos caras do momento de toda razão Foi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não tem a você, virou desequilíbrio pra viver Que razão, que não vem sem meu status de apaixonado Será que vacilei, naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa questão que me faz chorar Que fudeu Que fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu Lembra do seu E fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu E fudeu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Menina simpática Me olhou de campo, campo, brotei na área Foi no bairão da serra, casa se destaca Chegou de uma praça, uma costa empossada Feito preparada Foi no vento do meio que começou a tocar O sol libidão e ela começou a cantar Tô mandando meu papá Que não dá pra recusar Porto ralça-linga, mu Parecendo um pouquinho a moça Vai me fazer cifar, mu Mas já não te vou te deixar louco Porto ralça-linga, mu Parecendo um pouquinho a moça Vai me fazer cifar, mu Já não te vou te deixar louco Porto ralça-linga, mu Parecendo um pouquinho a moça Vai me fazer cifar, mu Já não te vou te deixar louca Porto ralça-linga, mu Parecendo um pouquinho a moça Vai me fazer cifar, mu Mas já não te vou te deixar louca Menina simpática Me olhou de campo, campo, brotei na área Tá ok? Tá gostosa, então já dá pro calo Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sei lá que Ты號 de Biquíni tá na hora de sair Tava querendo ver esse teu pate Então, toma, 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 toma Eita o�endo que tá botando E toma, 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 toma Olha, 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 olha já tem de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer Vai passear, velé, 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 velé E hoje é tão passeio, passo, passo tense Seu puto, seu puto Só pra botar o que tomar Eu tenho tudo, seu puto Aí o tubarão vai te pegar O tubarão vai te pegar O tubarão vai te pegar Arruma da cama Que nós vamos jogar O fogão vai te pegar O fogão vai te pegar Mas a galera que é essa aqui, ó Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tudo Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz DJ Benilson, Danaro, Edilson, tal Bruno Mike Desari Suelita Rose Galera de Javai Tetuba, aí, ó Eu sou desespero É difícil saber que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que, infelizmente, somente A boca faz geste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você visou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar Mas amor, vem cá Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Alô, melde Salis, salis Galera, a gente só vai baixar um pouquinho o volume Mas o rock continua Pra cima, garoto Vou contar a minha história de amor Eu era uma menina e você não se importava Minha java nova, boba, que não ia dar Agora que pensei Agora que pensei você não para de olhar Agora sorriou E pra você não, não, não dá É, tudo muda Tudo muda E a volta por cima agora não, não dá Não, não dá É, tudo muda Agora é você quem quer me atras Não, não, não dá Não, não dá Plata De rolar desse jeito, bora ver garoto Fó, o meu amor virou fó Fó, o meu amor virou fó Fazer o que, fazer o que, fazer o que Fazer o que, fazer o que, fazer o que Fó, o meu amor virou fó Fó, o meu amor virou fó Fazer o que, fazer o que, fazer o que Fazer o que, fazer o que, fazer o que Dança calenta e ardente fatal Ritmo quente do meu litoral Essa partida vai se enlouquecer Ei Joe, minha mulher tá me traindo Na festa se divertindo E eu não faço nada Ei Joe, então jame a polícia Pra fazer uma perícia E toda mulherada até Ela só dá um o-o-o-o, ela só dá um o-o-o-o, ela só dá um o-o-o-o, problema pra mim Ela só dá um o-o-o-o, ela só dá um o-o-o-o Oh, pera do rio DJ Tarcísio O cara dos nixes, conectando sucessos Sou um cara malucão, minha história é curtição, fim de semana é tradição Vou pra night pra curtir um som, talvez não seja legal pra ti Mas pensei só ali pra mim, você abalou meu coração Com esse jeito de me olhar, vejo seu nome no melão Essa é minha declaração Mãe gati, tsunami, hoje eu vou dizer Tudo o que eu sinto é por você Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer Só que meus planos é com você De novo que este ano toque essa canção O que eu sinto é por você O que pensa que eu sou? Se o som me libera, não cita Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou? Se o som me libera Você sempre me avisou Amor, largue isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada, sem saber se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro, importe o bastante Pra suportar a distância em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar Não importa Visão perto até eu voltei, eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor rainha Por favor, não chora Hoje perdi, meu bem, eu rodei Mas toquei, foi tirar e viria Amaram pra mim, que foi? Eu não sei, me entreguei pra te rever um dia Hoje perdi, meu bem, eu rodei Olha aqui no lado, meu bem, eu rodei Olha aqui no lado, meu parceiro Diego da Vila Tá quase, chegaram pra cima, meu irmão Entreguei pra te rever um dia Banda Osbrones, a maior referência em melody Bem-vindo o Tardelli Ele sempre com a gente Puxou o rock lá em ponta de pé do Tardelli Pode crer A gente vai estar de volta lá, viu Dia 23 Pra cima, garoto A vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe, se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor Eu te imploro Nosso amor é verdadeiro E fortio bastante Pra suportar a distância Em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar Naquele lugar Não importa Desaperta até a morte Os caras do momento estão na área DJs Jefferson Consagrado E Duda Ostentação Coelhos é muita doideira Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi-te a me desistir de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Sucesso a Fela Santos Com a moça da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Tô mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amado mesmo DJ B, grande, fixo, tá na hora, hein, garoto? Tô cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Com um dogão que vende brinde E um reflê Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu É melhor o que tá até na região Sem milhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Falando Falando Frentemente Umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde E um reflê Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos exaltados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você me namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoar Você me namorado, moça Pra tocar no palidão E no seu coração Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoar Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoar Você tem namorado, moça? Cadê o namorado, moça? Cadê o namorado dela, rapaz? Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo É pra cima Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrou Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrou Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na de somferinha Chorei na vaquejada Sucesso Eric Lange Darciso Do acordeão Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei É massa É três Sem os efeitos E não em mim Só me ensinando o fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo ao céu Então sinto na boca O gosto do mel que eu sentia Sempre que eu beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminui a dor Que do meu peito invade Ou invade Ou me ajude a esquecer Preciso de um antigo Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu refédio é você Onde está o meu amor Que eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Eu fiz o meu coração E pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Sem você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste a esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Só me resta a dor Açaí DJ Chefe é som É duro Quando pensei que tinha você Foi um sonho Quando pensei que não ia perder Foi um sonho É duro acordar e ver que você não está No meu mundo Pra te reconquistar Se for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar A chuva vai caindo E vai molhando meu rosto E meu pranto Se confunde com os pingos dessa chuva Então eu choro tanto Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção Mas não importa Mas tudo o que eu queria Era ver você chegar Em nossa porta Por quê? Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor Pelo amor Nosso amor Esteja você Onde for Me diga Que eu vou te encontrar Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais, meu bem 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 Eu fico aqui Eu fico aqui Você está dividida Eu posso entender É os caras do momento, meu amor Quando o DJ Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Com ela eu vou declarar toda minha paixão Peço que me dê uma chance pra poder falar Tô louco, apaixonado, meu bem, e com você eu quero ficar Quero ser seu amor Quero ser seu amor Peço que o DJ tocar de novo pra estar Pra ela eu vou declarar toda minha paixão Peço que me dê uma chance pra poder falar Tô louco, apaixonado, meu bem, e com você E essa aqui, ó Tu sabes que eu preciso do teu amor Amor igual o teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar longe de você Eu vou te dar carinho, amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor, é só você, meu bem, e com você Amor, é só você, meu bem, e com você É só você, meu bem, e com você, meu bem, e com você Amor, é só você, meu bem, e com você, meu bem, e com você, meu bem, e com você E a felicidade E a felicidade, felicidade sim Você foi o sol, meu bem, e com você, meu bem, e com você, meu bem, e com você Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Mas penso em você Mas penso em você Mas penso em você E preciso te ver Não faz sentido Amar alguém assim Que fica distante Preciso de você Preciso de você Preciso de você A todo instante Se você quiser Posso te perdoar Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Foi tudo o que restou Foi tudo o que restou Foi por uma razão Pra minha vida Não quero me sofrer Não quero me sofrer Mas penso em você Mas penso em você Não preciso de você